A gente vai mostrar para vocês aqui, foi feito uma aplicação aqui de 1 litro por hectare, uma vazão de 500 litros de água, está num café onde que o ano passado desimou, a geada queimou demais e viemos avaliar hoje, está com dois dias que a gente aplicou, passou esses dois dias de baixa temperatura, 6, 4, 3 graus, vocês vão avaliar, vocês vão ver a diferença que deu, estou até espantado com a diferença, sabia do potencial do produto, mas não via que era tão diferente assim. Vocês vão ver aqui, no limbo foliar, algum lugar pegou, mas foi mais na bordadora e bem pontos específicos, olha aqui, bem em ponto específico, um pouco na bordadora, tem lugar que você vai ver que o ponteiro não pegou, o ponteiro não pegou, o limbo foliar começou a pegar, mas não pegou o ponteiro, outros locais não pegou, você vê nitidamente isso aqui na lavoura, isso aqui é uma área que foi aplicada, agora a gente vai nas duas, três ruas para cima ali, a gente está umas duas ruas para baixo, a gente vai subindo a divisa para vocês verem a diferença, você já vai ver na cabeceira da rua, bastante queima, olha, olha o limbo foliar todo queimado, ponteiro queimado, bastante queimado, olha aqui, muito queimado, olha, queimou o limbo foliar todinho, olha aqui, lá você não vê, naquela área você não vê isso aqui, a diferença é enorme, é um produto que sobressaiu as expectativas, foi muito bom, a gente está confiante que a gente tem um produto para nos auxiliar nessas baixas temperaturas também, ou nem a pró, está aprovado. e aí